Jennifer era só emoção. Ela foi uma das meninas escolhidas para participar do baile do Instituto Nossa Família. Está sendo um sonho e a emoção está gigantesca e o nervosismo também. Poder realizar um baile de 15 anos é o desejo de muitas meninas, mas nem todas têm condições de arcar com os custos de um evento assim. Para Jennifer e mais nove jovens, esse sonho só pôde se concretizar graças ao Instituto Nossa Família. Há cerca de dois meses, elas receberam a informação de que iriam ganhar a festa e, além disso, de lá para cá, participaram de vários eventos de preparação. É um crescimento pessoal, um crescimento psicológico, porque nós tivemos diversas atividades voltadas para isso, principalmente para o empoderamento feminino, para elas acreditarem nos sonhos delas, que elas sabem que elas podem ser o que elas quiserem. Basta elas se dedicarem, terem responsabilidade e estudarem para que isso aconteça. No último sábado, familiares e amigos foram até o Cidade Azul para celebrar junto com as meninas a festa de 15 anos. E para a Niácara, que é vice-presidente do Instituto, esse é um sentimento de realização, não só para as meninas, mas também para todos os integrantes do grupo. Ver o crescimento expressivo que elas tiveram nesses dois meses, então hoje realmente é a realização de um sonho, não para elas, mas como todo grupo que é muito unido. Além de ganhar a festa, elas também ganharam novas amigas e prometem que mesmo com o baile terminando, vão continuar mantendo o contato. A gente está tendo um vínculo muito forte, que a gente está tentando não deixar só morrer no baile, a gente quer levar para a vida. Obrigada. Fala.